Nós não temos nada contra Hilton José Alves, agora não podemos admitir tamanha... Oi? Olha, meu amigo, aqui, veja, aqui não é um lugar público. Não, aqui é um tribunal. Eu quero só que o senhor respeite. Sim, vá. Pode dizer, eu não vou nem lhe filmar. Não, não lhe filmar não, eu quero que o senhor desligue aqui, porque aqui está dentro de um órgão do TJP. O senhor, o juiz autorizou... Hoje são 30 de maio de 2024. Eu iniciei estas postagens, muito interessante, por sinal, com um fato onde a gestão de Hilton José Alves, quando eu falo a gestão é ele, Luiz Mário e alguns outros auxiliares, estavam em mais uma audiência, vocês vão ver aí, e eles fazendo uso do abuso de autoridade, porque chegam para os policiais, apresentam a carteira da OAB, outro apresenta a carteira de procurador da Receita, não sei se é federal ou se é do Estado, né? Que é um presbítero aí, que inclusive agrediu o presbítero Geovane Cardoso em uma ocasião, e apresenta para o policial e diz, vá lá e haja contra aquele cidadão ali. Irmãos, pastor da igreja. Pastores, onde é que esses homens têm exemplo para dar? Então, eu iniciei este vídeo com esse fato que está lá no final, tá? Não percam. Eu quero que vocês vejam aí a situação deplorável, deplorável, da gestão da IEADPE. Vocês vão ver aí o gestor-presidente nos tribunais, né? E aí, sendo, logo de início, duramente repreendido pelo juiz. Por quê? Se negou a responder as perguntas do doutor Luiz Miguel. Não somente isso. Como pastor da igreja, o coração cheio de ódio, de rancor, de vingança. O doutor Miguel, educadamente, Boa tarde, senhor Ailton José Alves e o homem calado. Boa tarde, senhor Ailton José Alves e o homem calado. E quando abre a boca, ele externa todo o ódio que tem no seu coração. Aí vocês vão ver aí, olha, o que eu quero trazer para vocês aqui é o seguinte, irmãos. É um absurdo. Ele nos tribunais, há oito anos, não se deu por satisfeito, além de ser repreendido pelo juiz. Agora, a esposa dele, também no tribunal, é Josué? Quem é? É Giovanni Cardoso? É doutor Luiz Miguel? Ou é Deus tendo um acerto de contas com essa gestão? Será que ninguém percebe isso? Então, vocês vão ver aí também, como se não bastasse, a esposa, né? Ou seja, o presidente da igreja evangélica Assembleia de Deus, nos tribunais, sendo envergonhado, envergonhado a igreja, envergonhando a igreja, sendo repreendido duramente pelo magistrado, tá? E depois também, a presidenta, daí é a DPE, né? Ele é o presidente e ela é a presidenta, nos tribunais também, dando depoimento que mentiu e, obviamente, sendo repreendida também pelo juiz. Irmãos, será que vocês não percebem a gravidade do caso? Para quem deveria dar um exemplo de humildade, de amor, de benevolência, de irmandade, de fraternidade, de paz? Para quem deveria apacentar, está pelos tribunais, querendo encobrir seus erros e condenar quem denuncia? Assistam aí, irmãos. Que casos deploráveis? Você acha que se houvesse isso fosse verdade, se os parentes dos idosos não procurariam... Dona Judite, dá licença, dona Judite. Veja, é porque o advogado está fazendo o trabalho dele, não é nada pessoal, não, sabe? Aí ele fez uma pergunta, escute, ele fez uma pergunta muito objetiva. Aí a senhora respondeu com outra pergunta. A pergunta é só se a senhora tomou conhecimento ou não, é muito simples, viu? Doutor Luiz Mário, não, não. Doutor Luiz Miguel. Os últimos serão os últimos. Agora é uma honra ser confundido aqui com o doutor Luiz Miguel. É uma honra para mim, doutor. Será que os últimos para mim? Doutor Filipe. Doutor Guilherme. Doutor Guilherme, por favor. Para mim. Boa tarde, senhor Ayuto. Boa tarde, senhor Ayuto. Doutor, eu não tenho condições... de responder a este senhor as perguntas que ele vai fazer. Ele não tem a autoridade moral para me confrontar. Sabe por quê? Porque ele me chama de bandido. Ele segurou uma faixa na avenida, em uma conferência, quando eu tinha pastores internacionais aí, dos Estados Unidos, da Argentina, da Espanha. Ele segurou a faixa três dias no sol quente, corrupção, ataques morais contra a minha moral. Ele grava mensagem na internet, dizendo o seguinte, doutor, dizendo assim, dê mesmo um senhor que disse que ia dar na minha cara, ia dar na cara de outros pastores. Ele, este senhor aqui, tem gravação. Dê mesmo, é para dar mesmo na cara dele. Agora, eu responder a ele, doutor, é muito constrangimento. Mas o senhor está em audiência. Eu sei, doutor. O senhor respondeu as minhas perguntas, as perguntas dos seus advogados, as perguntas do promotor, o senhor vai responder. Vou responder. E este cidadão advogado está defendendo os querelados. Agora, doutor, a Constituição me dá o direito de ficar calado também. Como testemunha informante, como o senhor iniciou a audiência, eu vou respeitar. Pois não, eu acredito isso, doutor. Agora, isso vai causar um prejuízo terrível ao esclarecimento dos fatos. Mas ele não tem, doutor, autoridade para vir aqui me atropelar e me falar, porque ele está fazendo o que eu falei. Aqui, o senhor não falou aqui. O senhor faz, ele grava a mensagem, ele ataca frontalmente. Mostra a mensagem. Já se vai. Já se vai provar. Você pode esperar que vai provar. Vamos fazer o seguinte. Não vamos dar início a uma polemização sem necessidade. O que eu quero lhe dizer é que o senhor, como informante, o senhor tem esse direito de dizer, não quero mais responder a perguntas e fazer o quê? Mas que... Eu tenho que fazer as perguntas. Ele não responde. Mas que... É. Eu ia dizer exatamente isso. Pode fazer. Posso fazer? Exato. Pode fazer. Agora, o senhor não tem autoridade para estar me confrontando quando o senhor me chama de corrupto publicamente? Pastor, pastor. O senhor já está mediando aí. Eu lhe peço moderação. Nós aqui não estamos no embate. Nós estamos em uma audiência solene e formal como são... Quando o senhor está... Tem gravações, ele dizia, ele vai falar. Ele vai falar. Veja. Eu vou fazer ele falar. Eu não estou aqui para mediar discussões. Eu estou aqui presidindo uma audiência. Pode. Bom dia. Como vai a senhora? Bom dia. Tudo bem. Tudo bem, não é? Qual é o nome da senhora? Judite Maria da Silva Alves. Perdão. Eu não vi o pré-nome da senhora. Como é? Judite. Dona Judite. Dona Judite. O doutor Luiz Miguel vai fazer uns questionamentos à senhora, está certo? A senhora... Eu não vou colher o compromisso, considerando que a senhora é esposa do querelante. Doutor Luiz Miguel, fique à vontade para os seus questionamentos. Bom dia, senhora Judite. Bom dia, senhor Luiz Miguel. Eu gostaria de saber se a senhora administrou esse abrigo, pastor João Mâncio, na época em que foram feitas as denúncias. Não. A senhora tomou conhecimento que houve mortes lá no abrigo em decorrência de falta de medicação, sabe dizer? Você acha que se houvesse que isso fosse verdade, se os parentes dos idosos não procurariam... Dona Judite, dá licença, Dona Judite. Veja, é que o advogado está fazendo o trabalho dele, não é nada pessoal, não, sabe? Aí ele fez uma pergunta, escuta, ele fez uma pergunta muito objetiva, aí a senhora respondeu com outra pergunta. A pergunta é só se a senhora tomou conhecimento ou não, é muito simples, viu? Vocês vão assistir agora uma sequência de trechos de vídeos uma verdadeira rumaria do gestor-presidente e seus auxiliares, ou seja, já estão, daí é a DPE, fazendo rumaria nos tribunais de manhã à tarde e até a noitinha. Então, alguns fatos desse, algumas aparições, algumas presenças, alguma presença dele nos tribunais, eu estou narrando e outras não, mas o que chama atenção, vocês vão ver aí, irmãos, a direção da igreja, irmãos. Você já imaginou o que era, o que seria o pastor José Leôncio da Silva processando irmãos, fazendo rumaria nos tribunais, sendo repreendido pelo juiz, ou o pastor José Leôncio, o pastor José Amaro da Silva, ou outro irmão qualquer e insistia em estar na administração da igreja? Então, olhem, assistam esses vídeos, deem o like para que o YouTube mande esses vídeos para o máximo número de gente, tá certo? Compartilhe e comente, irmãos, porque isto é um absurdo, tá? Então, fiquem aí com essa sequência deplorável, deplorável, de idas da gestão da IADPE na pessoa do presidente, tá entendendo? Pelos tribunais, envergonhando a igreja do Senhor Jesus. Está aqui, meus irmãos, uma cena deprimente, né? O gestor Alilton José Alves, o gestor Luiz Mário, comparecendo aqui, mais uma vez, na décima terceira vara criminal, tá certo? Para, né, uma audiência, exatamente, contra os irmãos, o qual ele processou o crime, não. a chegada do gestor Ailton José Alves, o pastor gestor Luiz Mário, tá certo? Gestor Luiz Mário, estamos aqui também vendo o gestor Ailton José Alves, seus advogados, tá certo? E o gestor Luiz Mário, desbravando, tá certo? Com todo impropério, exatamente, porque estamos denunciando os seus abusos, desvios de conduta, tá certo? Eles têm que se enquadrar na palavra de Deus, não é verdade, porque a Bíblia diz, a Bíblia diz, convém que eu faça a obra daquele que me enviou, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Então está aí o gestor Luiz Mário, tá certo? Desaforadamente afrontando as pessoas, exercendo o papel que é peculiar dele, porque pastor não foi chamado para isto. Meus irmãos, a paz do Senhor, nós estamos aqui no Juizado Especial do Idoso, já está aqui o doutor Miguel e Monsivaldo, a minha pessoa, presbíteras Giovanni Cardoso, estamos aguardando entrar por essas portas o presidente da Assembleia de Deus Pernambuco, Ailton José Alves. Ok, meus irmãos, está chegando o presidente da IADPE, gestor Ailton José Alves, e aqui o Peixoto, Luiz Mário, e o Peixoto tentando esconder a imagem, tentando esconder a imagem, mas aqui não tem problema, nós estamos aqui e será uma bênção, a audiência para a glória de Deus. Chegando para mais uma audiência, o Juizado Idoso, o pastor Ailton José Alves. Estão vendo aí a chegada do gestor Ailton José Alves, rodeado, como sempre, de segurança. É incrível como esses homens aí, olha, Presbítero, Presbítero, Escabral aí, o Joaribe, entendeu? o Luiz Mário, protegem o Ailton José Alves, como que se fosse uma autoridade máxima que estivesse transitando por um lugar de alta periculosidade, entendeu? Então, eles nesse esforço tremendo, vocês percebam aí como eles chegam e introduzem o Ailton José Alves dentro da sala da audiência, fazendo um verdadeiro cinturão, um verdadeiro cinturão. O interessante é que chegaram lá de 12 horas, 12 horas, o Ailton José Alves chegou lá embaixo, quando o juiz chamou, o advogado dele foi, passou a informação, olha, pode subir, pode vir. Então, ele demorou uns 10 minutos e veio, né? E aí veio rodeado de seguranças. Vocês veem aí nesse outro vídeo, todos esses homens estão ali, sentados, Peixoto, Luiz Mário, Cabral, Joaribe, ou seja, Presbíteros, pastores, chegam de 12 horas, saem de 5 horas aí sentados, entendeu? Numa atitude, numa atitude, vamos dizer assim, numa atitude indevida, porque esses homens são pagos para estarem cuidando da igreja, aí não oram, não buscam, não consagram, passaram o dia todo aí, olha aí, olha esse vídeo aí, saíram, tá certo? eram 5 horas da tarde, chegaram de 12 horas para uma audiência aí ficar esperando o gestor Ailton José Alves, quando eles saíram daí foram, sabe para onde? Imaginem vocês, escalados para ministrar Santa Ser, ministrar doutrina, cultos de casais, aí eu pergunto, que conteúdo esses homens têm? Porque meu pai foi presbítero da igreja, e quando ele chegava no culto à noite, era um dia de oração, quando estava trabalhando, mas era meditando na palavra, lendo incessantemente a palavra, todos os dias, orando e buscando a presença do Senhor, e muitas vezes em todos os círculos de oração que ele já era aposentado, à noite tinha, né, vida, exemplo para dar, mas esses daí, olha, estão aí, vocês olhem esse pequeno vídeo, passa aí a tarde toda, quando é a noite, a igreja toda reunida, esses homens vão falar lá o que é a palavra de Deus, sem inspiração, sem revelação, é por isso que os cultos estão do jeito que estão, vazios, as pessoas encaram como um verdadeiro suplício. Ele disse que nós ninguém do agora, é verdadeiro suplício para mim aqui, olha, que é isso, eu vou chamar, eu vou chamar, o policiamento para tomar as provas, o senhor repreendeu ele aqui, o senhor faça o favor de ficar lá fora, dizendo que o que o doutor está dizendo é mentira, fique lá fora, por gentileza, 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 do ambiente, confirme, confirme o que você precisa, o senhor para fora, senão eu chamo a polícia para lhe levar, sim senhor doutor, confirme, providência de um policiamento para cá. Estamos aqui, olha, no Juizado Civil de Recife, exatamente no 22º, para acompanharmos uma audiência com o nosso irmão, conforme o vídeo publicado ontem, está ali o doutor Felipe, Dr. Miguel não pôde comparecer, mas aqui estão as duas testemunhas e eu estou aqui com a vítima, não é? O nosso irmão Antônio, qual é a sua idade, irmão Antônio? 74. 74 anos, 74 anos, e o senhor foi proibido, vem para aqui, para ficar tudo assim, e o senhor foi proibido, barrado na entrada do Templo Central, a mandado de Ailton José Alves e de Luiz de Mário, há um ano e oito meses atrás. E qual foi a razão? Até hoje não sei. Não sabe por que eles lhe proibiram, foi um dia de domingo? Um dia de domingo, a noite. E o senhor se sentiu, como o senhor se sentiu no momento? A igreja que o senhor é membro, há mais de 50 anos. Há 70 anos. Há 70 anos que o senhor é membro. Como é que o senhor se sentiu ao ser barrado na sua igreja? A igreja que o senhor sempre orou, sempre consagrou, contribuiu, inclusive para a construção do grande templo e desse templo sede aí na Avenida Cruz Cabo Gato. Como é que o senhor se sentiu ao ser barrado por Luiz de Mário e pelo gestor Ailton José Alves? Olha, eu vou fazer aqui uma retificação. Não é a minha igreja, é a minha casa. Porque mais que a igreja, é a casa. E aqui, eu nasci naquela igreja, me criei naquela igreja, vim para a Cata Fundamental nos anos 66, se não me for da memória. Ano 66? 66, eu tinha 16 anos de idade, eu era 17. Até agora, então... Ailton José Alves deveria estar aí com 8 anos de idade, o senhor já era dessa igreja. Então, eu não considero a minha igreja, porque a igreja do senhor é aqui onde está agora, certo? Eu considero a minha casa. Aquilo é a minha casa, é a cara proibir você entrar na sua casa. Então, foi o que aconteceu. Eu como não me irrito com nada, só sei, conheço o meu direito, eu só fui pegar, tomar, posto do meu direito, e hoje estou aqui para resolver esse problema. Mas eles foram humilhados. Agora, que é humilhado, que é humilhante, é você não poder mais entrar na sua casa. O senhor se sentiu constrangido? Não, eu estou humilhado, mas é constrangido. É, eu não sei ter abatido. Irmão Antônio, o senhor é um exemplo vivo. Oxalá que todos os membros dessa igreja, que têm sido oprimidos, que têm sido desrespeitados, não é? Eles tomem a atitude que o senhor tomou. Porque Ailton José Alves só chegou nesse nível de tanto descalabro por conta da omissão dos membros e dos seus pastores companheiros. É verdade. Então está aqui o nosso irmão Antônio, hoje 20 de outubro de 2021, veio para uma audiência reclamando os seus direitos como idoso, porque o Ailton José Alves e o Luiz Mário desrespeitando, proibiram-no de entrar no templo central. Tem mais alguma coisa? Tem mais alguma coisa a dizer, irmão Antônio, antes dessa audiência? Olha, o que eu queria dizer é que cada um se senta dono do seu direito e não deixa ninguém meter a mão nisso. Então foi o que eu fiz. Eu não brigo com ninguém, porque qualquer briga eu não tenho briga verbal, eu tenho briga judicial. Então eu não brigo com ninguém verbalmente, porque vai ficar a palavra de um contra o outro, então eu vim para a justiça porque é o lugar melhor. Ou para ganhar o 4PD, esse aqui é o lugar. Entendeu? Ok. Tá bom, irmão Antônio, então, traremos outras informações. Diga mesmo, o senhor quer falar alguma coisa? Venha para cá, fale alguma coisa. Veja bem, bom dia, né? Bom dia. Eu estou aqui como testemunha ocular, que faço parte dessa igreja igual com ele. Nós fazemos parte desde a área de criancinha de 4, 3 anos de idade. Olha só, qual é a sua idade de hoje? 73 anos. 73 anos. Dois anciões, um de 74, outro de 73 anos, sendo desrespeitados na igreja. Ele nos humilhou, botando a segurança, que a igreja, não precisa de segurança, porque a segurança da igreja é Cristo, mas ele se achando dono da situação, contrata um bocado de policiais, de agentes e pessoas para para desprezar os que para constranger os membros da igreja que contribuem, os membros que contribuem para que ele cresça, para que ele desenvolva. Ele, em vez de respeitar, eles desrespeitam. Além de respeitar, ainda botam os policiais, a segurança deles contra o membro que está contribuindo para a igreja. Muito bem. É muito, é muito humilhante, é muito humilhante um pastor que diz pastor de ovelha, mas é pastor de ovelha, eu acho que do diabo, porque de Jesus não, porque Jesus nunca botou, nunca botou. Nenhuma, um monte de polícia Jesus disse, vinde a mim todos, né, todos, e aquele que vem a mim de maneira nenhuma eu não serei fora. Então como é que um pretenso pastor que está, dizem que está no lugar dos apóstolos, quer dizer, dos discípulos, dos homens que dirigem a igreja, botam as ovelhas para fora, isso é um desrespeito. Eu esqueci de perguntar o seu nome, qual o seu nome? Meu nome é Severino Cândido. Severino Cândido. Amém. E lhe digo uma coisa, que eu acho que o nosso, que dizem o nosso pastor, ele deveria ter um pouco de respeito pelos membros, pelas viúvas, pelas, pelas crianças que vivem abandonadas, aí ele diz que vai tomar conta de 50 mil crianças, mas não mostra isso. É mentira, isso aí é fachada para arrecadar dinheiro. Ele não mostra ao pouco, ele diz que tem, mas ninguém mostra, não mostra, é para colocar. Todo o estado de Pernambuco contribui para esse tal projeto Samuel e é uma caixa preta. Uma caixa preta, ninguém vê onde é, ninguém sabe onde é. Não, pode até saber, agora não sabe para onde vão os recursos que é tirado para a manutenção desse pessoal. Muito obrigado. Tá bom, então estamos aqui, a qualquer momento a gente volta para o seu nome, meu irmão. Posso falar alguma coisa? Bom, eu sou o Marcos Valério, amigo do Severino, do Antônio, que são irmãos também. Jornalista. E como jornalista eu estive lá presente e registrando esse caso. Daí, então, eu, inclusive, tirei a máscara para mostrar que realmente eu sou. Quem deveria estar de máscara é ele e não eu, eu acho que não tem necessidade disso aqui. E, além de constrangido, eles ficaram, na verdade, envergonhados. Porque no momento em que a gente estava lá sentindo para a rádio, estava fazendo a filmagem e a reportagem, o guru passou no seu carro, olhou de lado. O guru que o senhor diz, o gestor Ailton José Alves, passou no momento. Exatamente. Olha que absurdo. E aí, ele passou, olhou de lado, como uma rabissata, e seguiu em frente. Ele sabia, ele conhece a gente, lógico. Então, da forma que ele entrou lá e que ele está agora, de uma forma ilícita, por sinal, ele assumiu aquele cargo ali ilícitamente. Comprando votos. E a gente sabe muito bem disso. E eu agradeço esse momento, assim, oportuno. E gostaria de passar a palavra para o meu amigo Antônio, que ele tem a finalização. Eu vou dirigir a filmagem agora para eles que acabam de chegar. olha aí, está chegando ali, eita, os homens, Luiz Mário, Ailton José Alves, eles ficam escondendo Ailton José Alves. Por causa do absurdo, ordens descabidas, gestor-presidente Ailton José Alves, vem para mais uma audiência aqui, um juizado, vigésimo segundo juizado. Esses homens que, à noite, estão no púlpito pregando, meu pai, nessas alturas, ele estava de jejum nos círculos de oração orando. Hoje, quarta-feira, em Fundão, Alto José do Pinho, entendeu? E aqui, olha, está Luiz Mário, primeiro secretário, o gestor Ailton José Alves, com os seus advogados, para mais uma audiência ali, olha, por arbitrariedade de constrangimento a menos. Está vendo ali, Ailton José Alves? Então, eu não sei o que é que esse homem ainda ensina na igreja. Uma falsa santidade, uma capa de santidade, está ali para responder por mais uma arbitrariedade. Oxalá, todos os membros e pessoas que têm sido oprimidas tomassem essa atitude. Nós não temos nada contra Ailton José Alves, agora não podemos admitir tamanha. Oi? Olha, meu amigo, aqui, veja, aqui não é um lugar público. Não, aqui é um tribunal. Sim. Eu quero que o senhor respeite. Sim, vá, pode dizer, eu não vou nem lhe filmar. Não lhe filmar não, eu quero que o senhor desliga aqui, porque aqui está dentro do órgão do TJP. O senhor, o juiz autorizou. Os fatos estão aí mostrados. Não adianta, né, eu aqui ficar repetindo, você está vendo aí, vai ter agora o Congresso das senhoras. Irmãos, o que é que essa gestão, pelo amor de Deus, o que é que essa gestão tem para apresentar de fruto na casa de Deus perante aqueles que eles dizem apacentar. O presidente daí é a DPE junto com a sua gestão e a presidenta pelos tribunais mentindo, dando depoimento que não é verdadeiro, se negando a responder as perguntas e sendo repreendidos pelos meritíssimos juízes de direito. Até quando vão permanecer assim. Que Deus em Cristo a todos abençoe.